Olha seu moço, como é linda a natureza Você tem o palco da beleza Quanto eu sei pra te entender A lua da lua sobre as águas repetidas Tem uma cor parecida como a cor e doente Não há, não há lugar igual aqui A lua vai morada no sertão em Teu Nascimento Olha seu moço, como é linda a natureza A serração levantou, vem lá na curva dormir O João de Barro faz seu rio Vem corrado para dormir sostenhado Quando é noite difícil Não há, não há lugar igual aqui A lua vai morada no sertão em Teu Nascimento Olha seu moço, como é linda a natureza A lua vai morada no sertão em Teu Nascimento Não há, não há lugar igual aqui A lua vai morada no sertão em Teu Nascimento Não há, não há lugar igual aqui